Aí, opa? Então você está? Eu vou passar a três? O que você faz? Já está bem? Então você está fazendo uma use. Eu vou passar a três? Vai! E o que você faz. Vem! Fiquei. Não toque as barras. Fiquei. Fiquei. Vem! 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 Outro... o outro... Descente... 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 ... Descente... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.